E no vídeo de hoje, galera, nós vamos testar um headphone da Pulse, mais precisamente, o Pulse Flow. Esse headphone conta com 3 anos de garantia e tem um preço muito convidativo para quem precisa de um headphone barato e com garantia de 3 anos. Então, vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vem comigo conhecer o Flow. Antes de começar, lembrando, tem link na descrição para você estar comprando ele, tá? Eu dei uma olhadinha e ele está por volta de R$150 a R$200, tá? Na caixa dele, nós temos algumas informações como som estéreo, graves equilibrados, confortável e conexão tipo C, Aces confortáveis, alto-falantes rotativos, Bluetooth 5.1, autonomia de até 12 horas, tecnologia hands-free e entrada P2 para você utilizar quando acabar a bateria dele, você pode conectar ele no cabo e continuar utilizando, tá bom? Como eu mencionei a garantia, 3 anos de garantia a partir da data da venda, tá? Nós temos aqui, ideal para quem procura som de qualidade e na outra, do outro lado, nós temos aqui, ó, Bluetooth 5.1, alcance de 10 metros, 2 drivers de 40 milímetros, temos um tempo de recarga de 2 horas, bacana e aqui todos os protocolos compatíveis para você que é um audiófilo, tá? Então vamos tirar ele da caixa aqui, vamos dar uma olhadinha, o modelo dele é o PH393, tá? O modelinho dele, vamos dar uma olhadinha no que que veio aqui, ó, vamos lá, dentro da caixa nós temos manual de instruções, tá? Cabo para carregamento USB-C e o fone, tá galera? Eu já andei testando ele, não vou mentir, fui na academia, testei ele, utilizei por alguns dias para passar realmente a experiência de uso, tá? É claro que faz uns dias que eu já não estou utilizando, vou ouvir um pouquinho de música aqui para mim falar com clareza o que eu acho da qualidade de som, lembro, mas é legal eu ouvir novamente. Primeira coisa, vamos lá, nós temos aqui uma construção em plástico, tá? Um plástico de boa qualidade, não aparece as marcas de injeção do plástico, temos aqui alça metálica, ponto bem positivo, tá? Quando não tem uma alça metálica, que eu fico um pouco assim, da durabilidade, né? Por eles darem 3 anos de garantia, eles obrigatoriamente tem que colocar uma alça metálica para não quebrar na hora que você for colocar na sua cabeça, tá? Temos aqui as earpads aqui, ó, elas se movem bem legal, na parte de cima nós temos um tecido que imita couro, é um courinho, um curvinho, e por dentro também é ok, não é nada muito super confortável, para faixa de preço não tem como a gente pedir muito mais que isso. Desse outro lado a mesma construção, temos a inscrição pulse aqui na parte central, e aqui ó, se a gente dá uma olhadinha nas earpads, são earpads pequenininhas, tá? Elas vão ficar sobre a orelha, tá? Vai ficar por cima da orelha, bem macia, não é dura, muito bacana, e você pode ter um conforto muito legal, dependendo do tipo de cabeça, tá? Se você tem uma cabeça muito grande, eu tenho uma cabeça grande, não é pequena, é confortável, tá? Eu utilizei ele na academia, ele não sai, fica bem preso, e eu não tive problema. Só que, pelas espumas serem essas espumas que ficam em cima da orelha, e é normal, tá galera? Essas espumas aqui, com o tempo, elas perdem um pouco dessa maciez, e pode causar um pouco de desconforto. Mas, se você não tem uma cabeça muito grande, vai tranquilo, que não tem erro não, tá? Nos dias que eu tô utilizando ele, não tive dor, utilizando 2, 3 horas tranquilamente. Na parte de baixo, nós temos aqui ó, entrada USB-C, USB-C, aqui é um microfone, carregador, carregador não, né? Entrada P2, LED, pra informar se tá ligado ou não, e conectado, botão de volume menos, play, pausa e power, e volume mais. Na verdade, o play, pausa e o play, pausa e power, tá certo? O volume menos também volta a música, e o volume mais, ele passa a música, tá? Então aí ele faz, além do controle de volume, ele faz pra gente a passada de música. a música, tá? Olhando aí da frente, ó, vou colocar ele na cabeça aqui, ó, eu utilizo no máximo, tá? Colocando ele aqui na cabeça, ele vai ficar dessa forma aí que vocês estão vendo, tá? Ele não isola muito som, mas isola um pouco, tá? Pra academia é excepcional, eu utilizei ele na academia, ele não sai da cabeça, eu vou ligar ele aqui pra me conectar nele, ligando, ele faz barulho, e aí você já pode fazer a conexão nele, tá? Eu acho que já até conectou aqui, meu iPhone atualizou pro iOS 16, ainda continua travando as minhas configurações, configurações? Muito bom, Apple, parabéns! Muito bem, né? Vamos lá, configurações, aqui, vamos ver se vai aparecer pra gente. PH 393 já tá conectado aqui pra mim, tá? Então, vamos lá, eu vou ouvir um pouquinho, vou testar o microfone também, e já vou falar pra vocês a qualidade dele, tá? Vamos lá, galera! Já ouvi um pouquinho de música aqui. O que eu posso dizer da qualidade sonora dele? É uma qualidade sonora honesta pelo preço que é cobrado, tá? Existem fones que vão entregar qualidade maior com preço maior. Na faixa de preço dele, que eu já testei outros fones, ele fica na mesma média de qualidade sonora, tá? Vamos lá, graves. Tem grave, grave muito presente, muito legal, e você vai curtir um rock, um MPB muito bom, tá? Em relação a médios e agudos, dependendo da música, tá? Não são todas, os médios dão uma leve abaixada, eles ficam levemente abafados, tá? É normal, principalmente levando em consideração o custo desse fone, tá? Em relação a qualidade, você vai conseguir ouvir música tranquilamente por diversas horas. E por que eu digo diversas horas, tá? Porque o médio e agudo dele tá muito bacana, tá bem dentro do limite, não tá estridente o agudo, coisa que acontece em alguns fones que eu testo, o agudo vem muito estridente, se você for ouvir muita música com batidas mais agudas, vai dar dor de cabeça em você, enxaqueca, dependendo do seu tipo de uso, não vai ser adequado. Aqui, o grave, ele é mais pronunciado, deixando o médio e agudo um pouco mais de lado, tá? Não que seja ruim, existe um tipo de música que vai se beneficiar mais disso, música eletrônica, rock e músicas que não tenham muita fala, tá? É um fone que, por ter 3 anos de garantia e uma construção que lembra, lembra não, né? Preza pela garantia, né? Por ter a ácido de metal e uma qualidade bacana em todo o restante, eu acho um fone que vale o preço e o custo-benefício que ele é, tá bom? Se você quiser estar adquirindo, tem link na descrição. Agora vamos pro teste do microfone do menino, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o gravador, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, uma coisa que eu lembrei agora, tá? Uma coisa que eu tenho que avisar você, a pulse, ela... Opa, teste de resistência. A pulse, ela não informa o lado que é o right or left, tá? O R e L não tem lugar nenhum, tá? Uma dica pra você, lado direito é onde estão os botões, tá? Botão lado direito e sem botão, lado esquerdo. Eu fiz o teste pelo YouTube no vídeo que tem pra você testar o lado, pra você fazer teste. E lá eu consegui ver isso daí, porque não tem inscrição nenhuma na carcaça do fone em relação ao lado exato, tá? Claro, aí o pessoal vai falar, Luan, mas é que o botão sempre fica do lado direito. Cara, mas não... E quem é canhoto, né? Muda, né? Então pode ser que fica estranho, né? Então eu testei, é o lado direito onde fica o botão e pronto. Corte rápido. Faca. Tramontina. Tá bom? Vamos fazer um teste agora do microfone do menino. Tá gravando, hein? Tá gravando. Vamos lá. Vamos lá. O microfone ainda não via qualidade, tá? Vocês vão ver. Primeira vez, hein? E essa é a qualidade sonora do microfone do Pulse, tá? O Pulse Flow. Essa é a qualidade do microfone. Eu não espero uma qualidade muito alta, principalmente levando em consideração que o microfone ele fica aqui, ó, nessa parte, bem atrás, tá? Então provavelmente vai ser um microfone mais básico pra você utilizar em situações mais rotineiras, tá? Não é aquele microfone de estúdio que você vai gravar e vai sair com uma qualidade excelente. Então, essa é a qualidade. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E esse foi o Pulse Flow.